Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar de um super lançamento que o povo, o povo masculino principalmente, estava esperando muito. Afinal, cadê o Biografia Encontros Masculinos? Chegou a hora dele, mas antes de falar um pouquinho sobre ele, inscreva-se no canal, deixe aquele like para ajudar e compartilhe o vídeo que ajuda muito, beleza? Então é isso mesmo gente, Natura, ciclo 12 de 2022, eu não tenho a data aqui, mas não está longe não, eu creio que é por julho no máximo, tá? Vem aí, novo, Biografia Encontros, versão masculina agora, né? A versão feminina já saiu, nem sei se já foi descontinuado, mas vai vir o masculino. A feminina, para mim está sensacional, é o segundo melhor lançamento do ano da Natura, a feminina, tá? E agora vem o masculino, Natura, por favor Natura, me faça um Biografia masculino excelente, assim como foi o feminino, certo? Gente, Biografia Encontros, olha o que a Natura fala sobre ele, a Natura está com sacanagem na verdade, porque ela não deu informações nenhuma praticamente do perfume. Hoje a Natura é o nosso trabalho aqui, né? Bom, está dificultando. Vamos lá gente, ó, a fragrância que transforma pequenos momentos em grandes histórias. Um aromático especiado, com notas amadeiradas e um toque quente do âmbar. Será que vai ser bom? Notas amadeiradas, eu penso ser uma saída bem especiada, bem cheia de especiarias frescas na verdade, né? E daí ele vai ficando quente, assim como está sendo todos folgérios ultimamente, né? Tomara que não seja uma decepção, só isso. E tomara que não seja uma mesmice também, né? Bom, é aquilo, mar que seja gostoso, assim como o feminino foi. O feminino foi excelente na verdade, certo? Ela vai ser uma fragrância moderada, apesar de ela ter notas de âmbar, como está falando aqui, notas amadeiradas, ela vai ser uma fragrância moderada, vai ficar bem próximo ao biografia tradicional. Por enquanto, no catálogo aí temos o biografia tradicional, vamos dizer assim aqui, e o biografia assinatura, que fica no outro extremo, né? Que é bem mais forte. Ele vai ficar aqui, praticamente. Então, mais para o lado do tradicional, certo? Não vai ser bom embaixo, não tem que ser aquela fragrância para o dia a dia aí, como sempre é a linha biografia, né? E é isso. Gente, então é isso. Esse é o novo Biografia Encontros, não tem muito o que falar. A Natura simplesmente deixou todo mundo assim, ó, sem informação nenhuma. Não quer que ninguém saiba das informações. Tomara que seja gostoso, né? Nos surpreenda, então, né, Natura? Já que não tem informação, nos surpreenda, certo? Gente, eu quero falar para todo mundo que ainda está tendo a promoção. Leve 3 e pague 2. Você ainda não está sabendo, vou deixar aqui nos cards que eu fiz o vídeo ontem e você está perdendo. Leve 3 e pague 2. Gente, aqueles produtos que já estão promocional, eles continuam promocional no carrinho, só que com esse cuponzinho que eu estou deixando aqui, ó, junto com o link do meu espaço digital, você vai pegar 3 produtos no carrinho e vai pagar apenas 2, certo? Lembrando, aqueles produtos que estão no desconto progressivo, sinceramente, não vale a pena colocar os 3, porque a Natura tira o desconto progressivo e coloca só o desconto do cupom. Então, dá eles por eles, vamos dizer sim. Certo? Pega aqueles produtos que estão com desconto, mas não no desconto progressivo, coloca 3 no carrinho, coloca o cuponzinho e daí vocês vão ter um super desconto aí. Tá aqui, ó, tá tudo aqui no box de informação e assista o vídeo, certo? Gente, outra coisa que eu quero falar nesse vídeo rapidinho, que está vindo, essa super delícia de volta, que eu amo, na verdade, que é o... Intuição, tá, gente, ó? Intuição, intuição. Então, mas, gente, é o perfume mais gostoso que esse. Gente, ele é simplesmente perfeito pra mim. Então, se você aí ama o Intuição assim como eu, quer fazer backup dele, ou quer conhecer o Intuição e ainda não tem, não deu tempo de comprar na última vez que voltou, o Intuição, ele vai voltar no ciclo 12 de novo, tá, gente? Vai voltar por R$99,00 no catálogo, certo? Mas eu aviso, quem quiser o Intuição tem pra vender, entra em contato comigo, que eu tô vendendo no normal, tá? Eu tenho, acho que umas 20 unidades em casa. Então, Intuição pra venda. Eu tenho o Intuição, o Chihaz e o Tarô junto. E é isso, então, gente. Deixa nos comentários o que vocês esperam pro novo Biografia Encontros. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check no box de informação. É Silso Santos, Adeline Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau.